Coisa linda, tirou o U da galera, escanteio cobrado, primeiro posse, o toque! Gol do Índio! É gol do Guarani, é gol de Lucas Silva, camisa número 19! Tinha que ser na bola parada, tinha que ser de cabeça, como sempre foi ao longo de toda a competição, levantamento do lado direito, o camisa 19 sobe mais alto que todo mundo, testa para o fundo do gol, o Índio sai na frente, aos 40 minutos da segunda etapa é gol de Lucas Silva! Para fazer o print, tomar o amarelo e ficar bonito na tela, um para o Índio, zero para o trovão!